Olá pessoal, tal como prometido eu este ano decidi fazer mais conteúdo do Space Lords e de momento vou tentar abrir o nível 54, vou tentar chegar ao nível 54 para abrir a última missão do terceiro capítulo que eu abri até agora que é a missão destruidor de mundos foi um bocado complicado porque este jogo para fazer matchmaking é sempre um trabalho mas espero que gostem do vídeo se gostarem por favor façam like e subscrevam, obrigado eu abri a missão swenthal a Finn eu abri eu abriu eu abri eu abri a me de me abri ele de me abri ele eu abri um bocado bsky de me abri eu não me abri ele eu abri eu abri ele O que você vê? Eu vou me sentir na sua vida! Dudes! Você deve ver Marmalade! Que pendejo! Fique em baixo! Fique em baixo! Fique em baixo! Ele está bombando! Ele está bombando! Ele não vai poderá-lo! Ele não vai poderá-lo para mais agora! Eu não vou! O que é isso? 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 O que é isso?